A nossa quinta questão é uma questão para técnico administrativo, também da Fundação Carlos Chagas, do MPU, e diz assim, dispõe o artigo primeiro do Código Penal. Não há, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Tal dispositivo legal consagra o princípio da. Então, esse dispositivo, o artigo primeiro, ele traz dentro dele o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Isso, o artigo primeiro, ele é uma reprodução do que está disposto na nossa Constituição Federal. E aí vem lá as alternativas. É o da ampla defesa? Não. A ampla defesa diz que todo mundo tem direito ao devido processo legal e a ampla defesa tem direito a se defender. Não é isso que está escrito no artigo primeiro do Código Penal. Depois, alternativa B, a correta, é o princípio da legalidade. E aqui, se também estivesse escrito o princípio da anterioridade, também estaria correto, tá? C, presunção de inocência, né? O que diz o princípio da presunção de inocência? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não é isso que está falando o enunciado da questão. Depois, dignidade. A dignidade é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Tem previsão legal lá no artigo primeiro, inciso terceiro da nossa Constituição Federal. E esse dispositivo trazido aí no enunciado da questão, não trata do princípio da dignidade da pessoa humana. E por fim, da isonomia. Às vezes a gente olha o nome isonomia e o que é isso? É sinônimo de princípio da igualdade. Está lá no caput do artigo quinto da nossa Constituição Federal, que diz o quê? Todos somos iguais perante a lei, independente de raça, sexo, religião, né? E não é isso que diz o enunciado. Então, nós estamos falando aqui do princípio da legalidade. E também, né? Isso aqui também poderia dizer respeito ao princípio da anterioridade.